A polícia civil fez hoje a reconstituição do assassinato da garota de programa morta em julho deste ano em Uberaba, no Triângulo. O corpo da jovem foi encontrado num canavial. André Inácio Albuquerque, de 33 anos, principal suspeito do crime, acompanhou os trabalhos da polícia, mas não participou diretamente da reconstituição. Orientado por um advogado, o homem ficou o tempo todo com o rosto coberto, algemado e dentro de um carro. Ele só não está participando mais ativamente para se preservar um pouco mais, até por orientação minha, mas ele está colaborando com as investigações, com a apuração, indicando locais, trajetos, horários, tudo. A reconstituição durou quase quatro horas. O carro da estudante também foi usado pela perícia. Os últimos momentos de vida de Jaqueline Arruda Mamed, de 30 anos, foram contados passo a passo, conforme as provas juntadas pela polícia e também segundo o próprio depoimento de André, que confessou o crime. Os dois se encontraram no posto de combustível e seguiram juntos no carro dela. No caminho, André sacou uma arma e mandou que a jovem seguisse para uma lavoura de cana de açúcar. No local exato do crime, André contou detalhes de como executou Jaqueline. A estudante foi obrigada a tirar a roupa. Depois foi morta com um tiro na nuca, dado pelas costas. O assassinato aconteceu em julho deste ano. O carro da estudante foi encontrado com vários pertences da vítima dentro dele, inclusive documentos e cartões de crédito. Três dias depois, o corpo da jovem foi achado no Canavial, a 32 quilômetros de Uberaba. Jaqueline estudava jornalismo e trabalhava como garota de programa. Na semana passada, a polícia prendeu o suspeito do crime. André era cliente de Jaqueline e disse que matou a universitária porque estava sendo chantageado por ela. O delegado responsável pelo caso vai pedir a prorrogação da prisão temporária do suspeito, até que as investigações sejam concluídas. Não vai ter como voltar atrás e dizer que confessou sob pressão ou alguma coisa assim, né? Porque ele veio dando elementos de convicção de várias informações que a gente tinha aqui, várias provas que nós já tínhamos no inquérito. Não vai ter como voltar atrás e dizer que nós tínhamos no inquérito.